Confesso pra vocês que eu nunca tinha visto um pênalti assim, mas o especialista aí, né, PC Oliveira da Globo, explicou aí, esclareceu tudo e tá na regra, realmente foi pênalti para o Flamengo. E vamos ver também a declaração do Gabigol. Chuta a bola na bola do Cebola, na bola que tava em jogo. Autoriza o árbitro, Gabriel, bateu o pênalti, gol! Conversar aqui com o Gustavo, goleiro do Criciúma, Gustavo que inclusive chegou a pegar o pênalti ali do Pedro. O time teve uma atuação muito elogiada, inclusive na nossa transmissão, o pessoal também falou que a atuação contra o Corinthians foi boa. Na sua opinião, qual o sentimento depois desse resultado, dessa derrota, em todo esse contexto de hoje, Gustavo? Olha, o sentimento é de frustração, é indignação pela partida que nós fizemos, mais uma partida excelente contra uma grande equipe. A gente acredita muito no nosso trabalho e tudo aquilo que a gente vem construindo há quase quatro anos aqui nesse clube. Nós entramos ali e não olhamos para o adversário, não olhamos para a torcida. E eu acho que hoje nós somos prejudicados. A torcida, infelizmente, interferiu no placar, com todo respeito à torcida do Flamengo, mas jogaram a bola ali pra dentro de campo e confundiu o nosso jogador. Ele na hora chutou a bola, achando que a bola tava em jogo. E o juiz acabou, acho que cumprindo a regra, né? E teve que marcar o pênalti, mas a gente sai daqui de cabeça erguida, cientes de que estamos no caminho certo. Estamos fazendo um grande trabalho e ter resiliência, porque a gente sabe que esse campeonato é difícil, mas no momento certo a gente vai dar uma arrancada boa, porque nós estamos mais próximos das vitórias. Só aproveitar também esse momento, mandar um abraço lá pra meu pai, que é lá da cidade de Colatina, pra toda a minha família. Muita gente lá torce pro Flamengo, mas hoje eu estava torcendo pelo meu sucesso aqui. Então, esse pênalti eu dedico pra meu pai, minha família e a todos aqueles que querem o meu sucesso. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Luiz, eu tô aqui com o Gabriel acenando pra torcida. Gabriel, você foi ovacionado quando entrou aqui no gramado do Mané Garrincha. Não é a primeira vez. Queria saber qual é a sua sensação de decidir novamente um jogo. Você que sempre vem buscando espaço nesse time do Tite. Também saber como é que foi a sua conversa ali com o Pedro, pra você bater o pênalti. Fica, Gabigol. Muito feliz pelo cara da torcida. Em todos os lugares onde eu vou, eu sou muito bem recebido. A torcida do Flamengo é algo maravilhoso comigo. Nunca esperei ser tão acarinhado assim em todos os momentos, momentos bons e também os ruins. Tenho tentado buscar meu espaço, treinado bastante. Claro que tenho tido muitas poucas oportunidades. Eu acho que meu último jogo como titular faz em 5, 6 meses. E isso é muito difícil. Às vezes não tenho entrado, às vezes tenho entrado. Mas como sempre, tentando ajudar meu máximo, ajudar o Flamengo que eu mais quero. E, como eu falei, muito feliz em fazer gol, que é um lugar especial pra mim, onde foi minha estreia. Contra o Flamengo. Então é sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo. Você falou, depois do jogo contra o Fortaleza, sobre a sua situação, do seu contrato que vai até o fim do ano. Você disse que fica até o fim do ano no Flamengo. E que depois o seu futuro tá em aberto. Qual é a sua vontade nesse momento? Olha, a minha vontade todo mundo sabia, sabe? Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com o ídolo. Mas, como eu falei, as coisas ainda estão em abertas. Tudo pode acontecer. Mas, como eu falei na última entrevista, o que eu tenho que tentar fazer é me dedicar ao máximo nos treinos. Isso nunca faltou. Buscar o meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo, voltar a ter minutos pra eu poder desempenhar meu futebol. Porque a minha confiança é muito grande em mim. Eu sei o que eu posso entregar, eu sei o que eu posso fazer. Então, é continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo. Olha, no último jogo você comemorou, mas o gol não valeu. Sua comemoração foi muito efusiva. Você até demorou pra perceber que tinha sido anulado. E agora comemorou e valeu. Você acha que você tá merecendo uma vaga nesse time titular no Tite? Isso não sei o que eu tenho que falar. Nosso time é um time muito qualificado. É um time com grandes jogadores, jogadores de seleções. Tem o Pedro, artilheiro do Brasil, o Rascaeta na seleção. Todos os atacantes estão entrando muito bem. Até próprios meninos, né? O Lohan, o Matheus Gonçalves, quando tiveram a oportunidade, foram muito bem. Então, o que eu tenho que fazer é trabalhar e o resto já com meus pais, com meus empresários. E, na verdade, também curti bastante, porque eu tô muito feliz em estar no Flamengo. E a torcida comigo é sempre muito bacana. Então, é trabalhar e jogar bastante. A última, a última. Só mais uma. Você já tinha visto um pênalti desse? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Mas eu acho que a regra, o árbitro fez muito certo. E que bom que eu tava no campo pra bater o pênalti. Então, eu sempre quando tô no campo com o Pedro, sou eu que bato. Mas, sem polêmica nenhuma quanto a isso. É importante a Flamengo vencer. Obrigada, Gabigol. Com a análise de Paulo César de Oliveira, o pênalti marcado a favor do Flamengo. Boa noite, PC. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A gente tá vendo, tá rodando a imagem do pênalti marcado a favor do Flamengo. Quero chamar a atenção que tem uma segunda bola no campo de jogo. E tem uma ação proposital do Barreto, jogando a bola, essa segunda bola, na bola principal do jogo. Essa segunda bola, de acordo com a regra, é considerada como um objeto. E na regra 12, nas infrações punidas com tiro livre e direto, e como foi dentro da área, tiro direto é pênalti, toda vez que um jogador usa um objeto, essa segunda bola é considerada como objeto, e arremessa contra um adversário, um membro da arbitragem, ou na bola do jogo, como foi o caso, o jogo deve ser reiniciado com tiro livre e direto, portanto, como foi dentro da área pênalti, bem marcado pelo Maguelso Barbosa, e muito tá se questionando se ele não deveria paralisar o jogo. De acordo com a regra, o jogo só é paralisado quando você tem uma segunda bola no campo de jogo, se essa segunda bola interferir no andamento do jogo. E nesse caso não interferiu? Não interferiu porque ela só houve interferência a partir de uma ação proposital do Barreto. A ação foi proposital do Barreto, olha só, repare, que ela tem uma proximidade, mas a interferência ocorre a partir do toque do Barreto, que é proposital, que é uma ação deliberada, intencional, portanto, o Maguelso que estava concentrado ali, marcou corretamente o pênalti a favor do Flamengo. Esse é o grande destaque, o lance do jogo, pênalti marcado, Barreto chutando uma segunda bola, portanto, um objeto na bola. A regra indica a marcação de um tiro livre direto, como tá dentro da grande área, pênalti. Olha o torcedor que devolve a bola pro campo. A bola tava na galera. Ela vem pro campo. O Gandula, se não me engano é o Gandula, que tá com o colete amarelo, ele reclama. Tava ali embaixo, ele reclama, levanta, reclama. E a marcação do pênalti, PC. Exatamente isso, Luiz. É importante ressaltar que houve a mudança em relação à segunda bola no campo de jogo. Porque antigamente, independentemente do local que a segunda bola entrava no campo de jogo, o árbitro paralisava a partida pra reiniciar com bola ao chão. Hoje é textual, é muito claro isso na regra. O árbitro só vai paralisar se essa segunda bola tiver uma influência no campo de jogo. E essa influência de hoje foi através de uma ação proposital do Barreto. Portanto, o Maguelso Barbosa tomou a decisão correta. O jogo deve ser reiniciado com um tiro livre direto. E como foi dentro da área, pênalti. Boa decisão do Maguelso Barbosa, o árbitro do jogo. Muito obrigado. Nosso especialista em arbitragem, Paulo César de Oliveira.